O Pará, mais uma vez, é protagonista disparado. 90% do açaí do Brasil foi produzido no estado em 2022, o equivalente a mais de 1 milhão de toneladas. Nove dos dez municípios que mais produzem açaí no Brasil são paraenses. O município de Garapé-Miri desponta no topo do ranking, contribuindo com mais de 21% da produção nacional, totalizando mais de 400 mil toneladas. Os outros dois municípios mais representativos são paraenses, Cametá, com 8% da produção, e Abaetetuba, com pouco mais de 5%. No ranking de maior crescimento de produção no período de um ano, os municípios em destaque foram Mocajuba, Bagre e Anajás. Todos esses municípios foram os principais responsáveis por impulsionar o resultado médio nacional. Vitor Monteiro é empresário na venda de açaí, e explica melhor como funciona o processo de comercialização e a distribuição da bebida para outros lugares. O consumidor paraense hoje, no estado do Pará, ele demanda muito o consumo do açaí. Especificadamente hoje, no estado do Pará, a gente tem aí aproximadamente 94% da produção paraense do açaí aqui, no nosso estado, ele é consumido no próprio estado. As demais demandas são feitas para os exteriores e outros estados brasileiros, mas a demanda específica do consumidor é contínua, ela não para. Em memes divulgados em redes sociais, os internautas brincavam com os preços exorbitantes da bebida, que antes podiam ser adquiridas por um valor mínimo e acessível. Como o Pará é o maior produtor do Brasil e do mundo, com a alta exportação do produto para diversos locais, o mercado interno ficou escasso. E é nessa hora que os comerciantes costumam subir o valor. A especificação do preço, ela se encaixa perfeitamente na palavra sazonalidade. Ele é sazonal em relação ao tempo. Quando nós estamos em período de safra do açaí, o preço ele cai, ele fica um pouco mais acessível. Quando nós não temos essa safra em específico, quando nós não temos o produto, o grão do açaí paraense, nós temos aí aumento do preço em relação à venda do produto batido. E quando baixa, a partir do inverno, nosso inverno paraense, quando nós não temos aqui na região de Altamira, esse preço se eleva, podendo variar entre 100%. Hoje nós temos um preço de 15 reais, mas ele pode chegar até 30 e até 35 reais aí na região de Altamira. A demanda de Altamira hoje não consegue ser suprida pela própria região. Nós temos que tomar conta de outras regiões aqui desse Baixo Xingu, como por exemplo, Pacajá, Repartimento, em algumas épocas, como agora. E também no inverno nós tomamos conta de outras regiões, por exemplo, Itaituba, chega a sair para a gente aqui o grão para ser batido. Obrigado.